é opa aí olha só deixa eu colocar aqui ó também escuro rapidinho é o seguinte bem-vindos olha só estão me vendo dessa vez ó web can galera aí pedro oi só vou acender a luz aqui rapidinho para ficar aqui mais legal né acho que eu vou tirar o webcam será que dá não sei eu acho que se eu ficar com a webcam pode dar problema do youtube que o youtube é é tirei tirei a webcam tirei a webcam porque senão ia dar problema com o youtube de idade né eu não quero que isso aconteça com a minha live então comentem aí as expectativas de você prestei de vocês prestei de conecte vai começar daqui ó estão vendo o relógio tá com delay tá com delay pra caramba porque esse aplicativo é conhecido por delay vamos chamar de mob zen não é alguém um alguém tá um aí galera comenta no chat alguém não vai ok pra todo mundo que está assistindo quero me apresentar antes eu sou o pedro francisco rico master é a minha terceira live do dia já fiz é do do nintendo vinde showcase e também do inside xbox agora do state connect que é um evento do google para anunciar jogos novos minhas expectativas jogo novo da sega mesmo tipo focar mesmo falando que o jogo vai ser anunciado no open night live eu tô com expectativas também aí na verdade eu sempre sem certeza que a gente vai ver aquela careca brilhosa do phil harrison vamos lá faltam três minutos mais ou menos né antes vão conversando este aqui olha só a notificação do evento né eu ia pôr a webcam mas ia dar problema com youtube aí eu não quero que dê problema com youtube né que ele tire os comentários que ele corte minha live que ele boicote que ele me tire de recomendações de outros canais que ele mude as minhas recomendações por isso eu tirei a webcam por segurança pra que o youtube não me escurembar para que o youtube não escurembar minha live musiquinha 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 vai nossa ainda não abriu deixa eu ver aqui deixa eu conferir aqui que tá dando problema aqui ae não tem musiquinha não tem musiquinha quem tá online comenta ae não sei quantos minutos faltam deixa eu só atualizar aqui então lá falta mais ou menos uns dois minutos não sei porque começa duas horas e aí depois três horas da tarde tem o gamescom opening night live que é o principalzão né da gamescom que tem o jeff keighley tudo no que que tá até aqui aparecendo o ícone de televisão mas não tá na televisão nenhuma tá no celular mesmo vamos lá falta um minuto falta um minuto quando começar nossa tremendo muito eu tô tremendo né vamos lá 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 vamos Tá atrasado isso daí, hein? Tá atrasado. Será que eu ia começar duas e um? Minuto atrasado. Minuto atrasado. Minuto atrasado. Minuto atrasado no Twitter, ok? Trouxe Nintendo. Acho 10, não sei o que. Começa! Começa! Duas horas. Ai, Jesus. Não começa, começa. Aê! Começou! Começou! Pegue 18. Stadia tá no máximo. Phil Harrison. Não, não é o Phil Harrison. É o... Ray Bautista. Eu estou aqui hoje para dar um breve update sobre Stadia. Um... A ideia. O que você pode comprar os games que você quer, e jogar por seus favoritos escritos. Nós também vamos revelar mais games que você poderá jogar no Stadia. Está no novembro. Enquanto de comprar um console para jogar seus jogos, Nós damos acesso a Google's poderosa data centers. Caramba, cara Falando aí do Stadia Que é o streaming do Google Destiny 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 Meu Deus Quatro caras nos EUA, né A gente quer ver jogo, cara Isso tudo a gente já sabe Jesus, a gente já sabe disso Pelo amor de Deus, não deixa em paciência, né Teste, meu Deus Mano Todo mundo já sabe disso Pelo amor de Deus Ok Nossa, será que eu vou mostrar mais Do God's and Monsters Ubi Né, dois votos da Ubi Ah, Ubi Quero falar So, let's get to it I'm going to pass it off to my friend Shauna Another member of the Stadia team Who will run you through some more big names to add to that list Hi, I'm Shauna And I'm excited to share the latest titles we're adding to the Stadia portfolio My team and I have been traveling all over the world For years we've been meeting with the best developers and publishers With the goal of bringing more of your favorite games to Stadia We've been to Japan, England, Germany, the US, Canada And most recently Poland Ô, louco Polônia é Cyberpunk 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 Vai ter Terraria agora? Provavelmente Cyberpunk, moleque Mano Cyberpunk 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 Um jogo que eu não esperava aparecer nessa apresentação Não é certeza se vai ter Terraria, mas... Sei lá Cyberpunk já tava lendo já o jogo inteiro Yeah No matter what game it is I always play Big Butch characters that kind of plow through everything And all these things have an effect on how your story plays out But first remember the band The Myth, Johnny Silverhand Johnny Silverhand Johnny Silverhand, que é o Keanu Reeves Gameplay, velho Mano, Gameplay Play Tô falando do personagem do Keanu Reeves, né Tô falando do personagem do Keanu Reeves, né Keanu Reeves Caramba, cara Eu esperava isso aparecer em muitas conferências, menos no Stadia, né E Gameplay exclusivo, cara Eles falaram que é o Heavy Lagoon Play na PEX CD Projekt Curtiu pra gente, né Curtiu pra gente, né Caramba, o Tommy Talarico curtiu meu tweet, mano CEO da Intellivision Mano do céu, cara Nossa Tem ainda de Cyberpunk, meu Deus, cara Ok, novo trailer de Cyberpunk Mano Deixa eu vir aqui, ó Mano, o Tommy Talarico curtiu meu tweet, velho Venci na vida Venci na vida O Stadia Pelo amor de Deus Eu não aguento mais esse Destiny Na minha frente Só falta vir Gears também junto Band Alguém on aí, galera Aê Aê Esse jogo é bom e ruim ao mesmo tempo Porque eu já vi tanto ele em conferência Que eu já tô ficando enjoado Que eu já sei até o que vai acontecer no trailer Entendeu? Esse Dash 2 E tá com muito delay Muito delay Muito delay Que... Smob Zen Destino 2 Shadowkeep Destino 2 Shadowkeep Temos um jogo Temos um jogo aí Chamado... Não conheço esse jogo Ah, é aquele jogo indie, velho Aquele jogo indie que apresentaram hoje No... No... No Urban Nintendo O louco? Qual que é o nome desse jogo? Kine Vindo pro Stadia Qual que é o nome desse jogo? Kine Vindo pro Stadia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A gente já sabia que esse jogo ia vir pro Stadia Pelo santo amor de Deus Pelo amor de Deus Pode ser um jogo novo 100% novo aí Que até agora é só um jogo que a gente já viu Que até agora é só um jogo que a gente já viu Mas Cyberpunk é outro nível também Pelo terraria Também o terraria também vai alegrar nosso amigo João Guilherme que tá assistindo a live O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau Mano, que jogo é esse, velho? Tchau, tchau A 500 mob army You can't win My name is Jerome Jones I'm the design director here at Robot Entertainment We really just want to make games that people want to play and share with their friends My name is Patrick Hudson I'm the CEO of Robot Entertainment When you're making an interactive experience You know it's going to end up in somebody's hands And you want them to feel something You want to connect with that player Okay, we don't want to see those guys talking We want to see the novelty Each level is a puzzle You're a hero You're trying to stop a bunch of bad guys from getting into your house We had a lot of letters, you know When you guys make OMD3 already Just make OMD3 and give us what we want So we're doing it I think from Orcs Must Die 3 Fans can expect more of everything they love It's just a bigger setting The physics are over the top And so that just creates a really fun landscape For a lot of people who are watching 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 And I immediately saw it as the next transformative platform Coming to the industry Kind of the same feeling I got When I saw the iPhone coming And what I thought that might mean for games We knew that we wanted to be a part of it We noticed the difference When we started actually playing the build on Stadia That's what everyone's going to get They're not going to be subject to the power of their machine Everybody gets that same massive power The Stadia will flop, man That's a big deal I've always wanted an Orcs scenario To feel like you can't win Always In the worst scenarios now You're going to have A 500 mob army In one single wave And that's not like spread out Cleverly like 50 guys here 50 guys here 50 That's 500 Orcs That's what Stadia made possible You know, you get to this point You want people to start experiencing it Oryx must die 3s Free After 25 years A classic returns Get set for Windjammers 2 What? Windjammers 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 And there's a Brazilian in the game Windjammers 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 Destrói all humans, meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, eu tô Meu Deus Jesus, cara Mano, eu nunca Nunca vi uma conferência tão boa, cara Eu nunca vi uma conferência tão boa Nunca vi uma conferência tão boa Mano, cara Só jogaço, velho Cyberpunk Mano, isso é só, tipo Começo ainda Vaca cagando simulator, velho Ai meu Deus É Batman É Batman Véi Mano Jogo novo, Batman se Deus quiser Que seja o novo jogo da Rocksteady Ah tá, esse jogo já saiu esse ano, cara Mortal Kombat saiu esse ano Já saiu um tempão, já tá com o DLC Será que vão falar do Spawn? Mano É o jogo mais violento de todos os tempos Mano Mano Ok, ok Ok Falou aí do Stadia Tô Muito emocionante de trazer Mortal Kombat Para o Stadia Este novembro Tô com o de 11 Que é a título de lançamento Vindo para o Stadia Netherrealm For esse look inside their creative process We're honored We're honored to be a new home For one of gaming's premiere franchises When the world only moves when you move Things get really weird really fast Okay Immerse yourself in the stylish action of Superhot Meu Deus Meu Deus Eu tô num sonho Eu tô num sonho Véi Eu tô Num sonho Mano do céu Eu tô num sonho O Google Mandou a volta por cima Gente É só jogaço É só jogaço Daqui a pouco vai aparecer o que? Jesus O jogo Mano Superhot Superhot Super E esse jogo Está no Switch Saiu hoje pro Switch Inclusive Esse jogo Superhot Como vai funcionar no Stadia Eu não sei Que é Streaming Né Se é Não só Superhot 2 Superhot 2 Superhot 2 Disco bônus Delice Farming Simulator Você tá me tirando Farming Simulator Farming Simulator Vocês estão me tirando Não é possível Farming Simulator Joginho de Fazendinha Jesus Tá tanto foco Com o jogo Que é Farming Simulator É esse ganho Tem música Parece da Bilye E liste Confite se você fala Simulator Ah tá Porque esse jogo É tradição Na Gamescom O cara falou List Agora sim Estamos na Gamescom Mano Tô esperando eu sair do Farm Simulator Farm Simulator 19 Gente do céu Ok Samurai no Shodan Samurai Shodan Um jogo que eu não esperava ver por aqui É Incivilator, o famoso censura 3 anos Cada cavaleiro desse jogo, cada samurai representa um cavaleiro que existiu na vida é alta, não tem uma que representa a zona dark, tem uma que representa esses inqueteiros. É da SNK também Isso aqui é mostrar o cofre novo, Kungo Fighters Samurai no Shodan Samurai no Shodan Taca le pau neste carrinho, Marcos Taca le pau, taca le pau Taca le pau Taca le pau Taca le pau Creech, da Codemasters Boom Eternal, pelo amor de Deus Creech, da Creech, da Creech, da Creech Boom Eternal, raise hell, Slayer's Club Eita, eita, é JRPG Tá com o Titan, pelo amor de Deus Sai no DART Shingeki no Kyojin Eita, eita, é JRPG Ok Eita, 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 e Música épica Até com Titan 2 Em limpo 하락 Não! não, não! Não, não! Não é o que eu tô pensando! Não. É o que eu tô pensando! Meu Deus do céu! Não! 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 Não. Olá! É ou não é? Ou não é? É? Ou não é? É World of Warcraft? É World of Warcraft? Seja World of Warcraft Tá parecendo muito World of Warcraft Meu Deus Ou é Elder Scrolls Ou é Skyrim Tem que ser ou World of Warcraft ou Skyrim Tá ótimo Mas se for aquele online lá Elder Scrolls online também Não é Wolf Dá pra ver que não é Então deve ser Skyrim Descubra Terras Místicas Será que é o Elder Scrolls 6, cara? Imagina se é o Elder Scrolls 6 Nós up against Dragors Save... Ah... Elder Scrolls Online, véi Elder Scrolls Online Esse jogo todo é 3 Toda Gamescom já tá ele Tentam forçar a barra Mas ninguém joga Surtei por nada Borderlands 3 O jogo que mais apareceu nessa Gamescom É Borderlands 3 Pode já... Tipo... Figurinha carimbada do ano Borderlands 3 Que viagem é essa? Música mais usada Pra trailers De qualquer coisa Que tenha videogames Mais conhecida como Música do Detetive Pikachu Vou tentar cantar junto 3 I can transfer I can賛請 Dar ora Tarul Tarul Mar intervene Mar壮 Darã 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 I can Darã Tarul characters 0 Demhe Mar eleven Mar nichts No has 2 No matter how good we're happy together We're so happy together Happy together Happy together Happy together You just got the best trailer for Haikon Master Best song Happy together 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 Borderlands 3 Vamos fazer uma baguncinha em Los Angeles Ubisoft Watch Dogs Legion As you can see London's having a rough time of it But with these nasty opportunities Season control That's where you come in Welcome to the Resistance It's up to you It's up to you To get rid of the Watch Dogs I'll see you in the Game Awards It's up to you It's up to you Let's go It's up to you It's up to you It's up to you I'm sorry It's up to you It's up to you It's up to you It's up to you So I'm just gonna escalate it So you have to decide what's best for your team But why would these fine people want to join you? Well, everyone's got an origin story I want you to help me get revenge on the gangsta f**ker that killed my brother Gangsta f**ker that killed my brother The ones who trust you, they will become playable characters Each one of your new best friends is a unique gameplay build Game Review Ai Jesus, sem querer eu apertei um troço, quase que eu cancelo a live Jesus Cristo, que susto Esse jogo vai ser muito bom Que pena que ele não tava jogável na GamesXP Porque senão eu ficava na fila inteira só pra jogar ele Que eu joguei o Roller Champions Da Ubi também, que ainda não lançou lá Tô louco, rap bom Watch Dogs Legion Dia 6 de Março Que? Não é possível Não é... Possível É sério? Foi só isso? É sério? Foi só isso? Não, não, não Não One more thing É sério? Foi só isso mesmo? Pelo amor de Deus Teve uns anúncios bons? Uns anúncios bons pra caramba Foi melhor que o da Xbox? Foi melhor que o da Xbox Mas pelo amor de Deus Que? Foi bem fraco Não foi tão fraco Mas é que foi fraco Dou uma nota 7 Né? Até agora Nenhum chegou no nível do 9 Do Nintendo Mas eu dou uma nota 7 pra esse Resumindo, muito obrigado Thunderbolt Infelizmente não tivemos o Terraria aí Pra tristeza do meu grande amigo aí João Guilherme Então falou!